Bande Mulher de volta e quinta-feira é dia de resenha aqui no Bande Mulher, hein? Com ela, que tá ligada em todos os assuntos que estão bombando na internet. Val, bem-vindo! Val, meu nome é Val! É Val de Val mesmo, viu? Ela chegou nesse feriadinho, ó lá, Val, bem-vindo! Oi, pessoal de casa! E hoje nós temos uma convidada especial, é isso? A gente tem uma convidada especialíssima, Sheila Matos, conhecida aí na internet como Xelba, que ela sempre chama ali as seguidoras, né? Pergunta ali, faz uma perguntinha, né, Xelba? Tá triste por quê, mãe? Triste por quê, mãe? Sem tristeza que eu tô em Val hoje, não é? Oi, Xel, seja bem-vinda ao Bande Mulher, tudo bom? Tudo ótimo, boa tarde, gente, bom dia! Ah, boa tarde, bom dia, bom dia, né? Boa tarde, bom dia, tudo bem! Tá rolando! Boa noite e vê! Pois é, Xelba, eu queria saber, na verdade, assim, de primeira, como é que você entrou nessa vida de digital influencer? Gente, foi meio assim, complicado, mas, na verdade, eu desde criança, desde muito nova, eu falava que eu queria ser atriz, ai, meu Deus, eu preciso ser atriz, eu preciso ser famosa! E aí, eu sempre falava muito isso, e aí surgiu a internet, aquela onda de YouTube, e aí eu entrei no YouTube com o Moza gravando vídeos de casal, outra loja que tava muito alta na época, e aí eu comecei desse jeito, eu e o Moza fazendo vídeos engraçados, a gente tem uma situação muito grande, então ele me ajudou bastante a me inserir nesse campo da internet, do Instagram, que a gente vai de acordo com a onda da internet. Aí foi surgindo coisas novas, e hoje em dia eu tô aqui. Hoje em dia você trabalha 100% com isso, Xelba, hoje em dia você consegue trabalhar 100% com a internet? Hoje em dia eu trabalho 100% com a internet, quando eu comecei, eu trabalhava na loja de roupa, eu era vendedora, e aí eu tentava auxiliar de todas as formas, mas eu só larguei o meu trabalho de carteira assinada quando eu vi que não dava mais pra auxiliar as duas, que aí eu comecei de provador, vários trabalhos, e graças a Deus, hoje eu me mantei pela internet, e mantei a minha família também. Ó, que legal! Que massa, que importante, né? E você acaba também sendo muita inspiração pras pessoas que viram no mesmo lugar que você, né, Xelba? A gente é surreal, quando alguém para na rua e fala, Xel, eu tô começando na internet, Xel, e além de começar na internet, eu acho que a inspiração que eu trago de certa forma é a inspiração também das mulheres que falam, Xel, a gente é barrigudinha, então essa questão de você não se encaixar nos padrões, e eu acho que tem muito disso, então eu fico muito feliz de inspirar as mulheres, não só nesse meio de trabalho, de começar na internet, mas também aceitar seu corpo, aceitar como você é, a carreta que a gente é, barril dobrado, miseravona. Amor, a carreta que a gente é, querida! Pegou a referência aí, né? Pegou, agora eu só vou falar assim, só vou me reportar assim a mim mesma, só uma carreta! Maravilhosa! Isso que você fala, né, de ser inspiração, das mulheres falarem, tipo, a gente é barrigudinha, a gente falou sobre você aqui, né, um dia desse, porque você tava em Cancun e aí postou uma foto e uma seguidora foi criticar, porque sua bunda era escura, e você falou, gente, agora como é que pode? Eu negra, neguna! É isso, né? Assim, a internet é um lugar de muito acolhimento, mas também de muita crítica, né? Sim, é uma internet, tipo assim, as pessoas na internet, elas perdem a noção, né, do que é você aconselhar, do que é você indicar, coisas boas, ela vê depois falar comigo que, ai, tava só indicando o produto, mas é toda a maneira que se fala, sabe, você aborda, às vezes a pessoa tá ali num processo de aceitação, tudo bem que as pessoas não têm nada a ver com isso, mas eu acho que é a maneira que se abordar um assunto, que até mesmo é um pouco complicado falar assim na internet, né, quando se trata do corpo de outra pessoa, tipo, era o meu corpo, ela tava criticando o meu corpo, é a meu lar, Eu só tenho uma coisa, eu vou botar outra bunda em mim quando eu não tenho como. É, e assim, você tava naquela viagem, maravilhosa. Minha bunda tava em Cancú, minha bunda nele, pô, velho! Pois é, então assim, olha esse detalhe, né, o que a pessoa foi resolver observar pra poder falar, enfim, é muito pequeno diante de todas as coisas que você tava conquistando ali. E de tantas coisas que você já conquistou, né, Sheu? Queria que você falasse um pouquinho como a internet mudou sua vida, você já contou aí que você era vendedora de loja e hoje consegue trabalhar 100% com a internet, consegue sustentar não só você, mas a sua família inteira, mas assim, era isso que você esperava ou era mais do que você já podia ter imaginado? É mais do que eu podia ter imaginado, tipo, eu sempre brincava assim com minha mãe, né, mãe, eu tenho medo de passar fome, se eu não conseguir um dia trabalhar, meu sonho sempre foi trabalhar de carteira assinada. Eu chorava dentro de casa, mãe, ela sempre me prendeu muito, eu falava, mãe, eu nunca vou conseguir, se ela vai ficar me prendendo, eu quero trabalhar com 16 anos, aí consegui o meu primeiro emprego. E, tipo, hoje em dia, eu nunca imaginei pagar uma luz dentro da minha casa, hoje em dia eu pago a luz, a água, minha mãe vai auxiliando meus irmãos, né, com o trabalho dela, mas eu nunca imaginei poder fazer isso, que eu faço hoje pela minha família, pra eu passar em momentos incríveis, eu pago a parcela do meu carro, vou quitar meu carro, gente, eu nunca imaginei quitar o carro, quitar a parcela do meu carro, e vocês vão pagar. Maravilhoso. Eu sempre digo que eu vivo um sonho hoje na internet. Que massa. É muito importante, eu fico até emocionada, assim, porque essa é a história de muitas pessoas, muitas, assim, suas amigas, amigos seus também, né, que vêm da periferia de Salvador e ascendem socialmente, conseguem, enfim, hoje morar, algumas pessoas a gente sabe aí, né, Estê Matos, Christian Bell, que hoje moram em condomínios fechados, né, assim, e conseguem curar uma bolha, né, é muito importante, é isso que você falou, né, a gente às vezes só quer pagar a conta de luz, né, porque o que a gente tem é nosso nome, e aí você falando isso é muito importante, porque de fato mostra que é possível mesmo. Mas você falou aí da sua relação com o Mose, né, a gente viu que nesse dia dos namorados, Nessa semana, no dia dos namorados, ela arrasou o presente. Ela arrasou, ela deu o presente mais incrível que ela poderia dar para a Mose, que foi o quê? Ela mesma. Você foi o presente. Eu. Economizou esse presente aí também, né? Todo dia, todo dia ali, a gente não economiza com a gente, não, pô. É bom ter o gasto aqui, né? É verdade, é verdade, é muito investimento. É. Dentro da caixa de papelão, Mose, eu fiz o evento dele, a primeira festa dele, né, como produtor de eventos, e aí eu me enfiei dentro da minha caixa, a pessoa me carregando, botou no papo, foi surreal, veio morrendo de vergonha. Eu falei, meu Deus, eu quero desistir, mas já estava lá dentro da caixa. Tive que dar. E aí saiu, pronto. Aí saiu. É meu amor, eu acho, né? Vocês já estão juntos há quanto tempo? Há quanto tempo, Xelba? Eu e Mose tem seis anos juntos, de um relacionamento todo, né? Eles ficam um ano me rolando para pedir namoro, aí pediu. Aí hoje em dia, eu estou esperando o pedido de casamento até hoje. Seis anos, vou fazer sete, até hoje nada. Mose, ô Mose, cadê a Mose? Pega a visão, Mose. Poxa. Agora vem cá, da mesma forma que você se colocou dentro do presente, pede ele em casamento também. Dá essa... Era para ter pedido. Não era? Já entrava um pacote completo. Aí agora amanhã, eu estou entrando na caixa de novo para pedir casamento. Boa, boa. Pronto. Agora, eu queria, para terminar, Xelba, eu queria que você contasse, se essa viagem de Cancún teve algum babado que a gente não ficou sabendo, mas que só você sabe que você pode contar para a gente? Ai, meu Deus. Olha, foram muitos babados, muitos babados. Mas os babados, acho que a gente deu para mostrar um pouquinho, os gringos são surreais, ficaram encantados por Sten. Meu Deus, os gringos se ficam do lado pedindo foto. Eu quero foto. Teve umas que... Poxa, estou postando o tempo todo foto com o Sten do Food. Foi surreal, gente. Algum dia que ficava em cima. Eu preciso de uma foto, uma foto. Foi surreal. Os gringos babando pelas baianas, né? Assim, uma coisa que já é... Já é até conhecido, já é até mais comum. É porque nós somos maravilhosos. É sobre isso. Pois é. Gatona, muito obrigada. Adorei te conhecer. Da próxima vez, quero você ao vivo aqui no estúdio, tá? Ah, eu... E aí? Prazer todo meu. Obrigada. Obrigada, pessoal que está assistindo. Obrigada a vocês. São maravilhosas. Um beijo cheio. Batei a próxima aqui, né? Como o Pan falou. Beijo. Tchauzinho. Tchau. Beijo. Maravilha. Agora, Val, essa semana foi semana de dia dos namorados e a gente ainda está nessas resenhas, né? Porque teve gente que se assumiu, teve gente que não assumiu nada, que fez postagem para si mesmo, né? Teve gente que não postou nada e o pessoal se tocou ali, que aconteceu alguma coisa, não é mesmo? É, me conte aí quais foram as resenhas. Então, a gente fez um compilado aí, que a gente gosta de falar de amor, né? Então, a gente fez um compilado desses casais, assim, que mostraram esses amores aí na internet. E a gente vai começar com esse casal que está fazendo todo mundo babar, que é Paola Oliveira e Diogo Nogueira. É. Coisa mais linda, entendeu? Paola até deu uma declaração esses dias falando que nunca se expôs tanto na internet, mas pensou por que não, não é mesmo? Porque ela disse que ela sempre foi muito reservada ali com as relações. Mas que com o Diogo não tinha como, porque qualquer coisa, eles apareciam em qualquer lugar e se tornavam um assunto, um evento. Ele fez um café da manhã surpresa para ela. Fez um café da manhã surpresa para ela. E ele já fez música para ela. E foram capas de revista. É uma coisa linda demais esses dois. Mas teve casal também, pô, que veio de reality show. Gustavo, o último romântico. Gente, eu nem reconheci a foto. Pois é. De verdade, como eles já mudaram, né, gente? É porque aqui fora dá para fazer uma sobrancelha, dá para você fazer um cabelo, uma harmonização facial, uma barba. Ô, nega, pelo amor de Deus. Ô, a língua. Olha só. Olha só, tá diferente. Olha só, Laís, que é dermatologista, inclusive, entendeu? Então, já tá ali, com tudo na mão. É sobre isso, não é mesmo? Ela e Gustavo, né, que tiveram esse torre do romance aí, que terminaram e depois voltaram e eram rivais no jogo e, enfim, um pai no amor. Então, firmes e fortes. Cheguem firmes. Aí, que, enfim, que dure mesmo essa relação que é muito bonito de ver. É um casal que se completa, né? Eu acho eles bem parecidos. As pessoas falam que Gustavo é o último romântico. Mas tem casal também, tem outro casal de reality show, que é a Islovenia e Lucas, que o pessoal não dava muita coisa. Também, o casal que mudou muito desde que saiu do mundo. Estou te dizendo, minha filha, a pessoa quando pode fazer uma barba, a pessoa quando pode fazer uma sobrancelha... Não, Val, Val, você tá pegando leve. Não é barba e sobrancelha, amiga. Não é só barba e sobrancelha que eles fizeram, poxa. Anja, anja de Deus. Vamos falar sobre isso. Eu não, nega, porque se me processar, eu não tô tendo dinheiro pra pagar o advogado. Pra falar, prove, prove que eu fiz harmonização facial. Mas, em brincadeiras, a parte do povo... Eles já falaram sobre isso na internet. Claro. Deixa eles falarem. E você, tá vendo? Não, deixa aí, deixa eles falarem aí, nega. Sim, sim. Mas esse casal aí, que a galera não dava muita trela, dizer que era sem sal, sem açúcar, que não ia durar, mas tá rolando, tá durando aí, né? Tem casal que a gente já noticiou aqui. Sim. Carol Peixinho e Tiaguinho, Carol aí Baiana, que foi o BBB também. Primeiro foi aquele suspense, né? Se eles estavam juntos ou não, depois eles mesmo assumiram. Então, aí... Maravilhosa. E tem Fernanda Souza, ex de Tiaguinho, que aí botou na internet que está namorando com a Eduarda Porto. Sim. Ela não foi suposta de dia dos namorados, mas tá aí, segue firme e forte, porque eu tenho fontes confiáveis. É, entendi. Muito bem, que bom que ela tá feliz. Tá felizíssima. E quem mais, quem mais, tem também... Ah, não. Sim, essa foi a revelação do dia dos namorados. Exatamente. Anitta tá namorando. A gente falou aqui, né? Ela disse que arranjou um namorado, que era casaca, que é o pai dos filhos dela. E agora a gente já sabe que é o Murda Beats, produtor musical. Sim, que tá aqui no Brasil com ela, né? Já foi embora, já foram. Mas veio, quando teve a situação do pai dela, ele tava aqui, pegou ali na mão de Anira e foi, né? Arrasaram. E assumiram mesmo no dia dos namorados, né? Exatamente. A gente já postou essa sequência de stories aí, deitados e tal, e aí falando, olha, hoje é dia dos namorados no Brasil, porque é uma data aqui no Brasil e outra nos Estados Unidos, né? É, mas no resto do mundo é em fevereiro, né? Pois é. E aí é o dia dos namorados, o que você vai me dar de presente? Aí começaram ali naquela resenha, aquela resenha boa de manhã, deitado na cama, coisinha boa, né? Saudades. E pra gente fechar? Gil do Vigor e, enfim, a gente, ele não falou nada, mas falou, porque postou, tem foto dele, né? dirigiu com Ryan Koneski, mas assim, é gringo, é gringo, não sabemos ainda maiores informações, mas é isso, postou ontem, se postou ontem, tá postado, se postou no dia dos namorados, já foi. E a mãe já entregou, ele não falou nada, mas a mãe já disse, meu genro. Ah, então já foi. É sobre isso, mas tem um último, pra fechar com chave de ouro, que pra mim é o casal real do Brasil. Tá, isso era o de Lázaro Rama, gente, não, pô, pelo amor de Deus, eles são demais, assim, é lindo de ver, são meus amigos, assim, é lindo de ver na internet, é lindo de ver offline, porque é um casal que exala amor aí, para todo mundo, então. Casal sensação, né, gente, eles são maravilhosos. Muito bem, você passou bem o dia dos namorados, tranquilinha? Passei lá, né, em casa, fui rezar só do Antônio, boa, fui rezar só do Antônio, que minha madrinha tem essa tradição aí, como vocês já viram, então. Eu também fiquei em casa o dia todo, curtida, tranquila. Tá tudo certo. Maravilha. Beijo. Beijo, bom criado para você, amiga. Tchau, gente. Seguinte, minha gente, homenageando a África, com uma pegada política muito forte, com mensagens de combate ao racismo e à violência contra o povo preto, a marca baiana Meninos Rei, criada pelos irmãos Júnior e Céu Rocha, marcaram presença em mais uma edição do São Paulo Fashion Week na última semana. E claro que a gente tinha que repercutir esse momento também aqui no Band Mulher, né? Céu e Júnior são nossos, convidados, sejam bem-vindos. Tudo bem? Olá, Pâmela, boa tarde. Estamos assim agradecidos com tudo que está acontecendo na São Paulo Fashion Week. Chegamos tem mais ou menos uma semana e ainda sem acreditar com tudo, tudo o que aconteceu, né, Júnior? Com tudo o que aconteceu com a gente, com o nosso trabalho, o quanto o Sudeste abraçou e fizemos um desfile lindo. Meu ori é a minha voz. Esse foi o tema da nossa coleção. Vou pedir já para a gente soltar imagens do desfile, para a gente comentando um pouquinho do que foi esse desfile que repercutiu bastante na internet também. Mariene, linda, cantando. Então, começou com a Mariene de Castro, né, que fez essa abertura do desfile. Na verdade, antes, vocês já entraram com mensagens bem fortes, né, recortes de jornais falando sobre a questão da violência contra o povo preto, né, Céu? Então, é, na verdade, essa coleção Meu Ori é a Minha Voz, né? Ori, que em orubá quer dizer cabeça. Então, a gente reverencia, a gente pede licença, agoa todas essas cabeças, esses oris ancestrais, o que eles nos deixaram de legado, né, para que hoje a gente esteja desenvolvendo, a gente luta, a gente vai em busca das nossas vitórias. Então, foi sobre isso que a gente quis falar, reverenciar esses oris sagrados, né? Então, foi uma coleção linda, forte, potente. Onde a gente pôde também se manifestar politicamente, que eu acho que a moda, ela serve para isso também. A moda também tem esse papel, né? A moda, ela é um ato político, né? Então, através dela, a gente mostrou beleza, a gente reverenciou os nossos, a gente coloca o preto como protagonista, né? Estamos escrevendo as nossas histórias por nós mesmos, Pâmela, eu acho que isso é muito importante, né? Dois afroempreendedores da Bahia, e que chega na São Paulo Fashion Week, mostrando todas as nossas potências, né? Os nossos talentos, e eu acho que foi um feito muito grande, a gente está absorvendo tudo o que aconteceu, e eu acho que é isso, né? Maravilha! E vocês, pelo segundo ano, participaram desse projeto Sankofa, que é um projeto que traz marcas com essa pegada, né? De, enfim, de contar essas histórias, né? Explica melhor pra gente, Júnior, sobre esse projeto Sankofa. É, na verdade, assim, o projeto Sankofa é um projeto que ele reúne oito marcas racializadas, aí daqui do Nordeste foi a Meninos Rei, e nós indicamos uma outra marca de um querido amigo nosso, que é Patrick, mas Vinícius, do Ateliê Mão de Mãe, e aí participamos desse projeto, o projeto se encerrou agora, mas a próxima edição que acontece em novembro, a gente já está direto, lá na lay-up do evento, direto com a São Paulo Fashion Week, e o projeto, ele encerrou. É, esse é um grande, acho que é o principal evento de moda do país, né? Assim, feito aqui no Brasil, né? Então, todos os olhos ali da indústria da moda, do mercado, se voltam pra esse momento das passarelas no São Paulo Fashion Week. Então, assim, por exemplo, quando vocês colocam um modelo ali desfilando numa cadeira de rodas, não é só a roupa, mas é a mensagem que você traz pra esse lugar, pra essa passarela, que durante muito tempo, essas pessoas, né, esses modelos passaram longe, né? Pessoas pretas, por exemplo, não estavam ali presentes. Pessoas gordas não estavam presentes. Então, assim, é um momento também de causar um certo reboliço, né? Sim, eu acho que não faz sentido, Pamela, a gente chegar na plataforma, né, na passarela de moda mais importante da América Latina, e a gente realmente não furar as bolhas, né? Eu acho que o nosso papel é esse. A gente acredita que realmente o casting que esteve na nossa passarela é o casting real, da vida real. Sim. Então, aqui, maravilhoso, como vocês estão vendo aí, o corpo com vitíligo, o corpo gordo, o corpo cadeirante, a mulher preta, que tem as curvas, que são curvas realmente do nosso povo brasileiro, né? A Dilson, que está desenvolvendo um trabalho belíssimo, né? Que saiu daqui de Salvador e está trabalhando muito em São Paulo. Então, o que a gente quer comunicar para essas pessoas é justamente isso. Sim. Somos da Bahia, reverenciamos os nossos. O povo preto, ele tem que estar no lugar que ele deseja estar. Eu acho que a gente não colabora mais com essa cultura de moda, de que você tem que ser magro, que você tem que ser alto, que você tem que ser branco. Não, chega. A gente usa essa passarela para falar para as pessoas que moda é inclusão, moda é respeito, moda é ato político. E foi sobre isso que a gente falou. Fizemos história, né? Contando a nossa própria história. Exatamente. O doutor Fred Nicasso, maravilhoso. Olha aí. Júnior, me conta um pouquinho das estampas, do diferencial dessa coleção. Eu sei que a estampa é uma marca forte da Meninos Rei, mas vocês trazem outras referências nessas estampas dessa vez? Lançamos a nossa própria estampa, que inclusive é essa que eu estou aqui, que foi um sonho que a gente realizou. Essa estampa nós criamos e quem idealizou foi Ori, do Estúdio H daqui de Salvador. Maravilhoso. E assim misturamos o tecido africano, que é a base do nosso trabalho. E agora vindo com a nossa estampa. Então foi algo assim que as pessoas ficaram... Porque toda a nossa história está aqui nessa roupa, é o que você falou. Vai muito mais além de uma moda. Eu te amar, maravilhosa. Te amar com a Aladeza. Foi um momento muito forte. Esse foi um momento alto do desfile, né? Ela ficou super emocionada ali. Eu digo assim, que foi um dos momentos mais fortes pra mim. Foi quando a Aladei pedia a bênção. Ela chorou muito. Ela chorou muito. Foi um dos momentos mais lindos do desfile. Principalmente pra gente, como ela quer do candomblé, né? Uma religião que preza tanto pela hierarquia, né? As iais, o poder feminino que rege o universo. Então foi linda essa participação do Aladei com a tia Ana. E Aladei, Pan, ele desfila pra gente desde os 5 anos de idade. Ah, é? Que legal. Então foi muito lindo. Doutora Jaqueline Góes maravilhosa. Doutora Jaqueline Góes, né? Sequeciou hoje em nome da Covid, né? Exato. Super disposta, desfilou, super alegre, contente. Vocês fazem isso também, né? De trazer pessoas que não necessariamente são modelos pra passarela, pra terem essa experiência diferente, né? Sim. Mas falando um pouco ainda sobre a questão da coleção, a gente falou das estampas, eu queria também falar sobre as modelagens, né? Que a gente percebe que vocês trabalham com modelagens mais amplas. Sim. E que dá pra brincar também de corpo pra corpo. Dá pra usar folgadão, dá pra usar um pouco mais apertado. Enfim, é pra também dar essa... Essa ideia. Olha a Jéssia, a Jéssia Lani do BBB também desfilando. Sim. Como foi uma querida. Olha esses babados nos ombros, gente. Me falem mais desse trabalho. A gente, na verdade, desenvolve uma modelagem voltada também pra essas referências ancestrais de reis e rainhas. Então, a suntuosidade dos babados, dos volumes, muita volumetria. O patchwork, a gente continua com o patchwork, que, na verdade, é uma técnica milenar, né? Usadas pelos nossos avós. Enfim, a gente também imprimiu isso na passarela. E a gente entende, Pamela, que roupa, ela tem que entender o seu corpo, né? Então, eu acho que não adianta você estar bonito, estiloso e você não estar confortável. Não estar feliz, né? Então, a gente preza, realmente, por essas modelagens mais overs, modelagens que conversam com diversos corpos. Que a mulher olhe para um macacão em que ela se identifique, que um homem olhe para um top e se identifique. Eu acho que é isso. O modo é você ser plural, o modo é liberdade, é você se expressar da forma que você quiser. Maravilhoso. Então, a gente falou sobre isso também. Isso que eu ia falar, sobre as sandálias e sobre os acessórios também. As sandálias foi um designer de... Lucas Lemos, maravilhoso da Tissuru. Ele desenvolveu todas as sandálias. Olha o Willi. Que modelo maravilhosa. Todos os brincos e os anéis, quem desenvolveu foi Luana, da LR Atelier. E os balangandães e aqueles chapéus e as coroas. Foi da casa Ilê de Odé, daqui da Feira de São Joaquim. Vinícius também, da Zia, que mais uma vez fez com a gente. Vinícius fez as bolsas, as bags. Essa bag maravilhosa. Matheus. Matheus, maravilhoso. Dois influencers daqui de Salvador, Matheus Araújo e Preta Luz. Eles sempre quiseram estar nesse espaço, mas enfim, a gente sabe que são espaços negados. E quando a gente fez o convite para eles, eles aceitaram, eles estão super felizes. Olha, eu acho que já assisti esse desfile umas três vezes. Estou aqui assistindo pela terceira vez e sempre me encanto, né? Porque eu acho que é isso. A moda não é só a roupa. Não é só você colocar a roupa no corpo e desfilar. É uma atitude, uma postura diferente. Eu acho que isso vocês trazem muito. Primeiro, pela matéria-prima de vocês, né? Pelas estampas. Então, tem que ter uma atitude para colocar uma estampa dessa. Não é uma roupa, ai, para você passar despercebido, não. É uma roupa que você já vai para ter uma presença diferente. Eu acho, Pamela, que a gente também trabalha muito com resgate à sua autoestima. Sim. A gente tem pessoas que elas falam, nossa, eu acho o trabalho de vocês lindo, mas eu não tenho coragem de usar. E aí a gente procura entender por que essa pessoa não tem a coragem, né? Então, a gente diz, não, se você tem coragem, se você não quer usar o look todo, vamos começar, então, por uma camisa. Vamos aos poucos, né? A gente mostra também essas possibilidades. Isso é muito interessante, Cel. Claro. Por que você não tem coragem de usar, né? Por exemplo, muitas mulheres pretas que até hoje não botam um batom vermelho, né? Não tem coragem de colocar um batonzão vermelho. Uma coisa que Márcia Castro me falou, ela falou, Júnior, vocês têm a ousadia necessária. Porque as pessoas têm a vontade, mas não têm a coragem. E vocês vieram com essa ousadia. E deu certo, né? As pessoas estão usando bastante. Esse momento aí, gente. Foi um dos momentos, não pedi para voltar ali, porque foi um dos momentos que mais repercutiram na internet, né? Eu achei super interessante essa referência que vocês fazem aos motoboys, né? Claro. A esses profissionais aí. E aí ele levanta uma frase, um cartaz ali de protesto, né? Uma frase de protesto. E repercutiu bastante. A internet gosta muito dessas coisas, né? Então, nesses momentos mais polêmicos, a gente sempre vê esse recorte. E a gente precisa aproveitar esses espaços, né, Pamela, para falar sobre as nossas crenças, sobre o que a gente acredita. A gente acredita num país mais justo, em que realmente quem está no poder tem que olhar para os seus, tem que ter respeito pelos seus. Eu acho que a gente está num momento que a gente é brasileiro e tem que sentir orgulho de ser brasileiro e de ser baiano. Então, a gente usou esse espaço para protestar também. Maravilha. Deixa eu deixar a mensagem. Júnior, eu sei que é difícil, né? Até chegar lá, tem muita coisa, uma correria sem fim para dar conta. Eu vi como vocês estavam super corridos. Era você que acompanhou a gente desde o início, você bem sabe o quanto foi difícil a gente chegar nesse lugar, mesmo sem patrocínio, sem apoio de nada, mas, mais uma vez, fizemos um desfile lindo. Pois é, isso que eu falei para vocês, que eu acho que a marca tem crescido, assim, trazido um conteúdo, né, de tudo do desfile com um peso muito forte, assim, se fortalecendo, se amadurecendo de uma forma muito bonita, sem perder essa identidade. Isso. Bom, o desfile lança a coleção, né, começa aí nessa, abre portas, mas essa coleção já está disponível para venda também, não é isso? Já, já, as peças já estão todas, já vamos subir para o site e aí é só lá seguir, arroba Meninos Rei, tem o nosso ateliê que fica lá em Itapuã, é só agendar uma visita. Agora, em breve vem muitas novidades, que em breve eu estava falando até com o Val, que eu vou vir contar aqui exclusiva para você, viu? Opa, eu quero, eu quero, eu gosto. Muita coisa nova, muita novidade. E essas roupas são produzidas aqui, né? Todas, todas aqui. Toda a nossa produção, produzimos alguns loucos em São Paulo, mas a nossa base é aqui, a gente brinca com as pessoas que elas precisam entender um pouco o nosso ritmo, né, a nossa logística. A gente está na São Paulo Fashion Week, mas assim, a gente tem costureiras que elas ainda não trabalham só para a gente. Sim. Então o tempo realmente é outro, é tudo feito com a outra pegada, mas é isso, né? É um trabalho que é feito com muito amor, com muito carinho para as pessoas que admiram o nosso trabalho. A Luana Genou maravilhosa. A Luana Genou maravilhosa. Nossa, maravilhosa. Olha essa calça, gente, maravilhosa. Essa brincadeira das cores, das estampas também, né? Cor, né, as cores também são uma marca bem interessante que vocês trazem, né? A carteira que Vinícius Dazia desenvolveu numa collab junto com a gente, ficou incrível. Quanto tempo para vocês criarem essa coleção? Vocês começaram a trabalhar essa coleção desde o ano passado? É, mas eu acho que uns cinco meses, mais ou menos. Processo criativo, pesquisa, mais ou menos uns cinco a seis meses. Grafite maravilhoso. Maravilha. Gente, olha, sou muito admiradora do trabalho de vocês, acho incrível. A ousadia que vocês têm mesmo, é como a Mariane falou, é necessária, é importante, né? A gente precisa ter ousadia para furar certas barreiras, né? Para vencer certos desafios, como, por exemplo, sair, tirar uma marca daqui da Bahia, de Salvador, levar para o São Paulo Fashion Week, ser uma das principais atrações, porque o desfile foi super aguardado, super comentado na internet. Então, precisa ter ousadia para fazer isso e vocês têm de sobra. Então, Júnior, o que é que vocês querem mais aí? Qual é o futuro aí da Meninos Rei? O que é que vocês almejam? Na verdade, assim, o futuro da marca, graças a Deus, já está vindo acontecendo isso tudo com a gente. Então, a gente só quer falar do que a gente acredita. Tudo que a gente colocou na passarela tem muito amor e tem muita verdade. Então, graças a Deus, eu junto com meu irmão. Tem Eduardo, que é o outro irmão que cuida do site, que fez tudo. É, tem o irmão do bastidor. Isso. Alô, Eduardo. Ele é um menino panretado. Ele fez o site, ele cria tudo. Então, a gente tem uma equipe, assim, muito movida no amor e na verdade. E assim, eu acho que... Então, tudo floresce. Sim. Eu acho que quando a gente vê o desfile, quando a gente volta, que a ficha vai caindo, a gente entende as pessoas falando dessa questão da representatividade, né? Delas se veem. Eu acho que os nossos sonhos, eles precisam ser fisicamente materializados para que você realmente comece a sonhar, né? Eu penso assim, eu disse, velha, a gente... Bahia é foda, Bahia é massa, sabe? Eita, pronto. Bahia é piiii! Dá um orgulho danado de ser baiano, porque fazer o que a gente fez não foi fácil, mas a gente conseguiu. E o que a gente quer é isso, é levar o nome da Bahia para o mundo. Maravilha. E vocês estão conseguindo cada vez mais. Parabéns pelo trabalho, viu? Obrigado. Muito obrigado, Pamela. Você é, assim, uma querida. Sempre com muito carinho, com muita atenção. O espaço de sempre. Quero aproveitar e agradecer a galera da Band, assim, e assim, para a gente é uma honra estar aqui mais uma vez, você com sua atenção, com seu cuidado. E falar como é importante, né, de vocês, esses veículos, né, abrirem as suas portas para que a gente possa divulgar o nosso trabalho, contar a nossa história. Em novembro tem outra edição. Vou me programar para ir. Por favor. Você e Val, por favor. Já estou aqui me oferecendo, entendeu? Vocês sentiram aqui o negócio? Por favor. Tem que ter representatividade, não é não? Então, eu posso representar também um grupo de pessoas. E você usa a marca desde o início. Desde o início. Desde o início, então. Já apresentei aqui o Banho de Mulher também algumas vezes, de Meninos Reis. Um trabalho realmente muito bonito, importante, significativo, que traz essa mensagem, né, de afirmação, de elevação da autoestima da população preta, mas também uma mensagem de denúncia, né, falando sobre questões sérias, como o genocídio do povo preto. Exatamente. Sobre o combate ao racismo. A moda tem esse papel também, de passar mensagens importantes, mensagens sociais importantes. Olha que final de desfile bonito. Maravilha. Galera, todo mundo junto. E quando vocês entraram também, não sei se a gente chega até essa parte, mas quando vocês entraram também foi muito bonito, porque é muito legal, muito bonito ver aí os dois. Deu um amor de irmãos, né, de vocês dois. E a sensação, Pamela, da gente estar pisando no solo que é nosso, sabe, a gente sempre galgou, lutou pra estar nesses espaços mesmo. Então, foi sobre isso que a gente quis mostrar, né, então a entrada que a gente lembra dos nossos pais, dos nossos ancestrais, dos nossos avós, dos nossos amigos, dos parceiros. Dá um gelo no coração nesse momento aí, o coração dispara? Na hora, assim, tipo, eu nervoso. Pega na minha mão, Céu. Eu lembro que é outra edição, eu fiquei bem assim, mas essa também sempre baixa, aquele frio, mas assim, conseguimos, né? É uma emoção muito forte. Carlos Cruz, Ave Maria, um irmão, irmão. Foi demais, gente. Céu e Júnior Rocha, meninos rei, muito obrigada, tá? Parabéns, gente, mais esse trabalho aí, muito mais sucesso pra vocês sempre. Bom, o banho de mulher tá sempre de portas abertas. Super obrigado, gratidão. Um beijo. Valeu. Muito bom, olha, no próximo bloco você vai aprender a fazer um bolo de milho super fácil e rápido. Tá pronto? Eu volto já, já, não sai daí. Ora, minha gente, salve, salve. Banho de mulher começando nesta quinta-feira, dia 16 de junho, dia de Corpus Christi, uma data religiosa importante pra igreja católica e feriado aqui na Bahia, né? Então, sejam muito bem-vindos, você que me assiste aqui de Salvador, do interior do estado e ainda de Aracaju, Sergipe. Bom demais ter a sua companhia, que tem informação de qualidade e entretenimento do bom. Então, vem comigo, estamos juntos até as duas da tarde. Vamos falar sobre São João, tem dicas de penteados pra você arrasar nas festas. Tem moda baiana também, o papo com os estilistas da Meninos Rei. E tem meu nome é Val com uma convidada especial hoje, hein? Vamos nessa? Seguinte, São João é a festa preferida pra muitos baianos e nordestinos. Depois de dois anos sem festa, a expectativa é grande pra movimentar a economia e também pra trazer de volta a alegria do clima junino. O repórter Ramon Ferraz viajou por algumas cidades do interior. Durante todo o mês de junho, as cidades brasileiras vão ficando cada vez mais coloridas. Na Bahia, a tradição é curtir o São João no interior do estado. O forró que é muito gostoso, o licor, o carinho e essa receptividade do pessoal quando chega aqui. Ah, é genuíno assim pra gente. Desde maio, quando a gente entende que vai ter São João, uma cidade já vira outra coisa, né? Um milhão e meio de pessoas são esperadas nos festejos juninos em toda a Bahia. A Secretaria de Turismo do estado estima um movimento de mais de um bilhão de reais. Ou seja, o dobro em relação ao último São João antes da pandemia. Pra se ter uma ideia, isso são dados de prefeitura junto com as universidades federais, que a cada um milhão de reais investido, você tem um retorno de dez. Em Amargosa, a 270 quilômetros de Salvador, a prefeitura investiu quatro milhões de reais. E espera um retorno de quarenta milhões, com shows de atrações como Calcinha Preta e Elba Ramalho. A feira vende mais, há um maior fornecimento dos produtos também produzidos aqui na nossa zona rural. Então, de fato, há um benefício que chega a todas as pessoas da cidade. O São João é a principal fonte de renda para a maioria dos forrozeiros. Depois de dois anos sem festa, a agenda agora está cheia. Chegou a hora que a gente tem que trabalhar. Eu acho que eu vou sair oito horas da manhã de dentro de casa e vou entrar duas horas da manhã. Trabalhando. Você vai com o velho e o brito? Com o velho. A expectativa é grande. Este forrozeiro usou a reserva que tinha para se manter e agora espera tocar todo mês de junho. Eita, porro, porreta, chote, 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 bom. Estou numa programação intensa de fazer São João. Dois shows numa noite, você entendeu? A gente está tendo uma levada que em cinco dias a gente faz uma média de dez shows. Que depois vem o São Pedro. As cidades baianas mais procuradas no período costumam receber mais turistas que a quantidade de habitantes. A rede hoteleira não dá conta. Há imoradores e imobiliárias lucram com aluguel de casas e apartamentos para a temporada. Em Cruz das Almas, no Recôncavo Baiano, há imóveis alugados por dois mil a mais de vinte mil reais por cinco dias. A gente começava a alugar a casa mês de maio, mas só que esse ano foi um ano atípico. Foi um ano onde começou dia 19 e 20 de março. Não tem hoje imóvel para alugar. Primeira vez que aluga ou sempre aluga a casa na época de São João, Jéssica? Essa vez é a primeira vez. Eu também estou fazendo outra casa, construindo e é bom que ajuda o orçamento. Vai curtir a festa e ganhar dinheiro ao mesmo tempo, certeza. Nesta fábrica de licor em Cachoeira, o número de funcionários subiu de 10 para 60 com a proximidade do São João. Isso para a gente é uma coisa mais significante do que nunca, porque o interior, por sua vez, é esquecido. Aqui não tem grandes indústrias. Trabalhava em plataforma de petróleo e hoje estou aqui trabalhando em fábrica de licor. Com essa crise da Petrobras e a pandemia, a empresa terceirizada Petrobras teve que cortar muitos contratos. Se não fosse aqui o fabrico de licor Rose Pinto, não sei como seria a minha situação na minha vida hoje. Só que em Cachoeira são produzidos meio milhão de litros de licor entre maio e junho. Mil empregos diretos são gerados na cidade graças a essa bebida. Parte deles na zona rural, onde são fabricados alguns dos melhores licores da região. Aqui mesmo a gente não acha nada, né? Mas eu sou trancista. Me viro nos 30. E no São João, parece muita gente também fazer a trança, ficar mais bonita? Parece, parece. Aí eu me viro em duas. É licor e trança? Isso. Adriele é uma das funcionárias temporárias de Dona Angelina. Conhecida como Tia Nem, a baiana de 97 anos mantém a produção caseira de licor para complementar a aposentadoria. Uma história de sucesso que já dura 30 anos. Por que será que o povo gosta tanto do seu licor? Eu não bebo, não provo, posso nem dizer por quê. Mas como é que a senhora consegue saber se está bom ou não? Hoje eu tenho meus provadores, aquela é uma. Quando ela disser, está bom, aí vai. Ela gosta muito de fotinho, viu? Vem gente de onde? De tudo quanto é canto. Graças a Deus, eu estou adora de ganhar os óleo. Continue fazendo licor, daí vai embora. Vai ganhar a sua própria renda depois, né? Pois é. Adoro esse movimento, adoro. É, festa boa é São João, hein? E olha, a gente ainda gosta de quê? De colocar aquele look junino, né? De fazer um penteado diferente. Você aí já sabe o que vai fazer no seu cabelo? Eu estou aqui com a colorista, penteadista e maquiadora Melanie Becker, que vai dar umas dicas pra gente. Oi, Melanie, tudo bom? Olá, tudo bom. Seja bem-vinda. Obrigada. São João é uma data que pede uma coisa diferente, né? Sim, dá pra gente criar bastante coisa aí, com o básico, criar bastante coisa. A gente sempre pensa nas tranças, né? Lembrando aquelas tranças de chiquinha, aquela coisa que meio aqui na frente. Mas essa trança mudou, ela está sendo revisitada. Por exemplo, aí nesse trabalho, tem as fitas, que são os acessórios interessantes também, né, Mel? Sim, você pode usar fita de acordo com sua roupa, coloca desde o início. É um jeito de você mudar, ao invés de ser uma trança básica, você incrementa com a fita. Essa é a trança boxeadora, aquela? Isso. Esse também já é um outro penteado, que é uma opção também pra brincar, faz uma trança e depois faz um cruzado, né? Sim, eu gosto desse pra infantil, acho bem legal. Sim. Você pode também usar o elastiquinho de cores diferentes pra ficar mais animado. Dar um colorido diferente, né? E super simples. Ó, a cadeira tá aqui porque você já sabe, né? Que eu vou sentar pra Melanie fazer um penteado em mim, à medida que ela... Peraí que meu vestido tá uma coisa. À medida que ela for fazendo, a gente vai conversando. Mel, eu tenho bastante cabelo, né? Deu pra perceber que meu volume de cabelo é bom. Então, dá pra fazer uma boa trança. O que é que você vai fazer aí comigo? Ó, vou aproveitar pra fazer essa boxeadora, porque fica lindo em quem tem bastante cabelo. Ela fica bem assim, bem espessa. A gente abre ela depois, fica bem linda. Tem como a gente começar desse lado, Mel? Pra gente mostrar melhor? Pronto. Muito bem. E aí, vamos lá no passo a passo. Primeiro parte o cabelo no meio, não é isso? É. Aqui eu não vou fazer nada muito certinho. Vou aproveitar o dividido que ela já usa, pra ficar mais fácil. Eu também não gosto dessa coisa muito certinha, não. Eu acho que fica mais legal quando ele fica mais solto mesmo, não precisa de tanta... Exatamente. Né? Né? Retidão, assim, no cabelo. Deixar um pouco do movimento do cabelo mesmo, né? Sim, exatamente. Ó, aqui eu separo o início. Você pode fazer um triângulo aqui. Eu prefiro deixar um pouco mais arredondado. Certo. Divido em três partes aqui. Na parte de cima, né? Do cabelo. É, o início. E aí eu vou começar... Faço a primeira trança e começo a alimentar com o cabelo que tá aqui solto. Certo. E assim eu vou até o final. Toda vez que você vai puxando, você vai encaixando mais uma mecha. Eu alimento, exatamente. Eu pego uma mecha aqui da parte que tá solta e vou unindo. Sim. Mas essa dica do início já foi interessante, hein? Então, primeiro começa com uma parte separada, né? De cima. Isso. E depois que vai trançando. Você pode deixar uns fiozinhos soltos, assim, pra ficar mais natural também. Você tem a opção de terminar ela quando acaba o cabelo e deixar uma parte solta ou ir até o final. Tá. O de pan, você vai preferir como, pan? Eu acho que eu prefiro até o final. Tá. Vamos ver. Haja cabelo, né? Exatamente. Tenho muito cabelo. Mas aí, Mel, eu vi que você tá deixando um pouco mais frouxinho aqui, né? Isso. Você gosta de deixar essa coisa mais folgadinha, é isso? Gosto. E antes aqui de colocar o elástico, eu já aproveito pra soltar as mexinhas. Olha como já fica mais bonito. Eu amo esse efeito quando ela tá mais solta. Sim. Não é aquela trança apertadona, né? Não. Porque a ideia também não é da dor de cabeça, entendeu, Mel? Exatamente. Quando você for dançar um forrozinho, pelo amor de Deus. A ideia é dançar a noite toda, tranquila. Mel, você trabalha com isso há quanto tempo? 16 anos. 16 anos. Você já viu muita tendência de penteado que vai e volta, né? Sim. Trança nunca sai, né? É. Mas ela sempre vem diferente. Hoje em dia tem a... o rabo de cavalo bolha. Sim, vou passar pra cá. O rabo de cavalo bolha, como é que é isso? Bem fácil. O segredo é o silicone mesmo. Sim. Você pode usar silicone transparente. Se for pra infantil, você faz... Coloridinho. Colorido, pra ficar mais animado. Pode ser Maria Chiquinha, com esse... Com essas bolhas no longo do rabo. E nesse mesmo movimento, depois que você prende, você vai abrindo, né? Isso, exatamente. Dando uma afrouxada. Entendi. E aí, aqui, nesse mesmo movimento, vai adicionando as mechas até o final do cabelo, né? Ela já deu a dica ali que pode prender até a metade, fazer o final de rabo de cavalo, ou pode também ir trançando até o final. Até o final. Aí aqui, ó, já vou acabar. E dá pra ser também uma trança só no meio da cabeça, né, Mel? Sim. Aquela embutida clássica, né? Pode sim. E fica linda também. Como são muitos dias, né, assim, dá pra usar vários tipos, assim, cada dia você faz um. Você pode fazer só nessa parte aqui de cima e finalizar num rabo de cavalo. Tem muita, muita opção. Eu vou, nessa semana de São João, nessa semana, as próximas semanas, eu vou estar colocando cada dia um penteado lá no meu Instagram. E quem quiser acompanhar, vai ser legal que eu vou dar dica de penteado pra pessoa conseguir fazer sozinha mesmo. O Instagram da Mel tá aí na sua tela, ó, aparecendo pra você já seguir, acompanhar. E pronto, finalizamos. Deixa eu ver. Bem rapidinho. Ficou legal? Prática, gostei. Nunca acertei fazer essa trança? Aí, ó, pode contar pra frente. Olha que junina essa apresentadora! Ah, eu adorei. Eu adorei justamente porque não ficou tão presão assim, né? Fica um penteado confortável, entendeu, minha gente? Que faz toda a diferença. Porque o negócio é você ficar se sentindo bem, se sentindo confortável. Não adianta nada você fazer um penteado que você depois não goste ou que fica apertando muito, né, Mel? Com certeza. Maravilha! Então, aqui, ó, tá aqui nas redes sociais da Mel. Cada dia ela vai dar uma dica diferente também. Usa a sua criatividade. Bota aqui umas chuchinhas diferentes. Pega umas fitas, amarra. Faz uma coisa diferente. Aproveita que é uma festa típica e ousa também na criatividade. Obrigada, Mel. Eu que agradeço. Adorei. Até a próxima. Até. Valeu. Tchau. Muito bem. Olha, minha gente, no Empreender com Paixão, dessa quinta-feira você vai aprender estratégias pra não perder dinheiro no seu negócio. Vamos ver? A perda de dinheiro nos processos. O que acontece com você é o seguinte. Geralmente, você entende bem do negócio, você sabe fazer a roupa, você sabe cozinhar se você tem um restaurante. Você entende do produto, você entende do serviço, você é uma fotógrafa, você sabe tirar muito bem fotos. Só que aí você, às vezes, não tem tempo de olhar pros seus processos pra que o seu dinheiro não vá pelo ralo. Você trabalha muito, você se esforça, mas você não tá vendo dinheiro entrando. Então, como é que eu faço isso? Eu vou te dar aqui três estratégias. A estratégia número um. Você precisa mapear o seu processo. O que é isso, Flávia? Fazer um mapa? Quase isso. Você vai pegar um papel e você vai dizer todas as etapas do seu trabalho. Aí, por que isso é importante pro meu negócio, Flávia? É aí que você vai identificar onde é que acontecem os erros, quais são os processos, qual é essa etapa que é mais importante pro seu negócio, que é mais crítica. A segunda dica, pessoal, que tem a ver, está relacionada com o primeiro é, eu fiz o mapeamento e agora eu tenho a ficha técnica. Você fez esse mapeamento, agora você vai dar o direcionamento. Como é que se faz? Você dizer pras pessoas como é que faz. Diga, você vai hoje pegar e dizer, direcionar. Ai, Flávia, mas eu também não sei. Não sei como é que faz. Gente, hoje você tem o Google, você tem a internet, que você pode buscar, dependendo do seu setor, informações de etapas. Terceira dica é, você às vezes não enxerga, mas ela existe. É o retrabalho. Essa terceira etapa, que é o retrabalho, que às vezes você não enxerga, que é. Você fez algo e tem que fazer de novo. E como é, Flávia, que eu vou fazer pra não ter esse retrabalho? O que você tem que fazer, gente? Geralmente, tem um checklist, faça um checklist. Quando esse retrabalho, ele vem a partir de uma reclamação de cliente aí, que você está frito, né? Então, com essas dicas, você vai parar de perder dinheiro na sua empresa. Maravilha, Flávia. A paixão que sempre com dicas legais pra gente. É o seguinte, minha gente. De frente à praia e cercado por uma natureza exuberante, o Jardim Atlântico Beach Resort em Ilhéus se destaca como um dos melhores resorts da Bahia, viu? No Jardim Atlântico, você vai encontrar uma estrutura completa pra você e sua família viverem experiências inesquecíveis com muito acolhimento. E se nas áreas verdes, piscinas e praia, tudo é lindo, nas acomodações, você também vai se surpreender. Todas são muito aconchegantes, com decorações que encantam e toda uma infraestrutura pra que a sua hospedagem seja a melhor possível. Outra característica especial do Jardim Atlântico são as atividades de lazer. As crianças e os adultos se divertem bastante junto a uma equipe de entretenimento treinada e dedicada. E pra não deixar dúvidas sobre onde passar suas próximas férias e feriado, o Jardim Atlântico ainda está com diárias com valores promocionais e parcelamento em até 10 vezes. Consulte condições e reserve já dias especiais no Jardim Atlântico Beach Resort em Ilhéus pelo telefone WhatsApp 73-363-24711 ou pelo site resortjardinatlântico.com.br. Bom, daqui a pouquinho tem Meu Nome é Val, tem entrevista com os irmãos Júnior e Céu Rocha, da Meninos Rei, e tem receita junina também, hein? Boa de Mulher vai pra um rápido intervalo e volta já já. São João não é sem São João, sem um bom bolo de milho, não é verdade? Eu estou aqui agora com a nutricionista Maria Clara Vaz, que trouxe pra gente uma receita prática e fácil do bolo de milho. Tudo bem? Tudo. Seja bem-vinda. Obrigada. Boa tarde. Bolo de milho é um... Um clássico, né? Clássica do São João, né? Existem várias formas de fazer, né, Clara? Várias formas. É isso que eu vou passar a receita já já. É uma forma bem inclusiva. Então, quem tem diabetes, já que eu usei o adoçante, quem tem... Ele não tem glúten, né? Sem glúten, então também quem tem doença celíaca, quem tem intolerância à lactose, porque ele também não tem lactose. Então, acho que pra todo mundo... Dá pra todo mundo. Curtir o São João com uma comida bem típica. Agora tá vindo um açúcar ali. Ah, quer dizer, é adoçante. É. É o chilitóide, porque ele é bem parecido com açúcar. Mas a gente pode... Ela tinha que dar um toque, entendeu? Como um bom nutricionista. O toque da Nutri, né? Mas também dá pra fazer de outras formas, né? Pode fazer com açúcar demerara, açúcar mascavo, que já é um pouquinho melhor do que o açúcar branco. Mas aqui, como eu quis abarcar o maior número de pessoas, eu resolvi dar o toque da Nutri e colocar o adoçante. O adoçante. Bom, aquele já tá prontinho, certo? Ela já trouxe aqui, ó, todo decoradinho, prontinho. Mas agora vamos ao passo a passo. O que é que você traz de ingrediente? Vamos. É super fácil, gente. Quem nunca fez um bolo, acerta a fazer esse bolo. Eu. É pra mim. Nunca fiz um bolo na minha vida. Não foi em direita. Sério. Vamos lá. A gente vai bater no liquidificador os ovos. Aí você tem três ovos. Três ovos. Três ovos, porque não dá nem mostrar direito, vai cair. É. Vai. Mas depois, se der, a gente coloca a receita mesmo. Certo. Tá? Então, três ovos. Tá. E aí? O óleo de coco. O óleo de coco também é um diferencial, não é aquele óleo normal de cozinha. Isso. Porque a gente vai colocar os ingredientes líquidos primeiro, pra evitar que fique grudado massa no liquidificador. No liquidificador. Então, já é uma dica aí. Entendi. O milho. Certo. Milho normal mesmo. É. Pode... Esse daqui é milho de latinha, só que o ideal é que vocês escolham um milho que é conservado numa latinha só com água. Certo. Aí escorre toda a água. Certo. Lava um pouquinho e aí pode utilizar. Fica mais prático do que é cozinhar o milho, né? E o nosso adoçante, que eu utilizei o xilitol. Pronto. Então aí, vamos repetir. Aqui já foram três ovos. Depois, óleo de coco. O óleo de coco, teve quanto de óleo de coco aí? 100 ml. 100 ml de óleo de coco. Depois, milho, que pode ser aquele da latinha mesmo, só que foi usado só em água. Então você tira a água, coloca também direto no liquidificador. A dica é começar por esses ingredientes líquidos, né? Pra não ir acumulando aqui no seu liquidificador. E depois o adoçante, né? Que ela colocou também esse adoçante, que parece um açúcar, mas é adoçante. É, é uma carinha de açúcar, mas é adoçante. E aí? E aí agora a gente bate por mais ou menos três minutos. Ela vai ficar uma massa líquida por enquanto. Certo. Mas com uns pedacinhos de milho. Vamos bater? Acho que dá pra ver. Vamos. Vamos começar. Sem dificuldade. É, a gente pode tirar um pouquinho e aí mexer. Qual é a textura? Ele fica um pouco mais líquido, fica mais grosso? Qual é a textura, Clara? Nessa parte ele vai ficar bem líquido e com uns pedacinhos de... Do milho, né? Do milho. Aí, vamos bater só mais um pouquinho. Eu tirei só pra gente... Entender a textura ali, né? Misturar um pouquinho e a gente bate mais, tá? Vamos lá. Muito bom. Agora foi. Foi. Ah, tá vendo? Já fica o cheirinho de milho. Fica bem líquidozinho mesmo, né? Fica. O cheirinho de milho já tá batendo, com certeza. Ele fica bem líquido. E fica uns pedacinhos de milho também. Isso. Beleza. Aí a gente adiciona o leite de coco. Quanto temos de leite de coco aí? Pergunta difícil. Tô brincando, mas 270 ml. Lembrei, tô com a cabeça boa. De leite de coco normal, leite de coco mesmo. Certo. E flocão de milho. Flocão de milho. Ó, é uma dica. Depois que eu passar a receita toda certinha, vocês podem utilizar a própria latinha do milho como base dos outros ingredientes. Sim, a latinha do milho cozido ali que você colocou. Isso. Aí não precisa ficar gastando vários potinhos que nem aqui eu coloquei. Aí faz as medidas todas no potinho de milho. Aquela latinha, né? Entendi, a medida que você fala do leite de coco dá ali, a medida do flocão também dá ali, do óleo de coco também dá. Aí às vezes vai ser uma inteira, metade, mas aí a gente coloca certinho, né? Vai se guiando por aquela latinha ali. Certo. Vamos bater de novo. Dá aquela sacudida clássica no liquidificador, sabe, minha gente? Com certeza. Pra fazer ele pegar no tranco, né? É. Nada. Aí é o clássico da cozinheira que sabe bem. Dá aquela sacudidinha. Mas o que eu achei ótimo é que vai tudo no liquidificador. Pronto. Também esse tempo, mais ou menos, três minutinhos batendo. Até incorporar bem todos os ingredientes. Depois, tudo certo. Ele fica um pouco mais grosso, né? Porque agora a gente colocou um flocão, né? Então ele não fica tão líquido, mas também os pedacinhos de milho ainda permanecem. E por último, o fermento. O fermento não pode... Ah, ainda tem o fermento. É, a gente tem que crescer esse bolo, né? Entendi. A gente coloca o fermento. O fermento não pode bater muito no liquidificador. Então a gente vai colocar e vai botar no modo pulsar um pouquinho. Sim. E depois o nosso bolo tá pronto, tá? Só colocar o pulsar e aí tá pronto. Só um pouquinho. Bem, eu não sabia dessa dica do fermento não, que não pode bater muito. É, não pode bater, senão ele não... Quer dizer, não serve de nada, porque eu não cozinho direito também. Olha, eu quero esse bolo pronto em sua casa. Ó, deixa eu já avisar, viu? A Maria Clara dá várias receitas super legais nas redes sociais, né? E como boa nutricionista, ela vai dando algumas dicas de substituir, né? Alguns ingredientes pra ficar um pouco menos gorduroso, né? Menos calórico, mais saudável mesmo. Mas, claro, sem perder o gosto, né? Sem perder as características principais da receita, né? Claro, eu acho que a gente tem que comer saudável, mas tem que comer uma comida boa. Que a gente senta prazer, né? Nutrição não é só a questão do nutriente. O nutriente é muito importante, mas a gente tem que pensar em tudo. No sabor, na comemoração, né? A gente vai estar num São João cheio de pessoas. Exato. Então, acho que o ideal é a gente... Não dá pra fazer uma coisa tão diferente que ninguém vai gostar, né? Com certeza, né? E aí, vamos lá botar na forma? E aí, a gente vai levar... Essa forma tá untada, né? Tá untada, com óleo de coco, enfarinhada com amido de milho. Mas pode também enfarinhar com fubá, tá? Ele vai ficar mais amarelinho. E aí, você bota na forma? Isso. E aí, já foi. Já foi, minha gente. Olha, bolo mais fácil do que esse, eu tô pra ver, viu? Super fácil, prático. Coloca na forma. Isso. Quanto tempo no forno agora, Maria Clara? Quarenta minutos no forno. Sim. Tá? E aí, vocês vão fazer o teste a duzentos graus. Certo. E pré-aquecido. E vocês vão fazer o teste do palito. Vai furando, né? Vai fura um pouquinho. Não abre logo no início, né? Então, uns trinta minutos, vocês podem abrir o bolo, porque senão sola. Como assim, abrir o forno, né? É, o forno, isso. Certo. E aí, olha se o palito sai limpinho, mas porque o bolo tá pronto. Hum, menina. Eu peguei várias dicas aqui, eu acho que não sabia nada disso. Não pode abrir, então, antes de trinta minutos o forno, viu, minha gente? Senão vai solar seu bolo. E aí, vai testando no palito. Testando no palito. Se o palito sai limpo, o bolo tá pronto. E aí, é só se deliciar. Vamos provar agora, que a Maria Clara trouxe um... Ah, é. Pega ali o pratinho, que eu vou ficar na parte boa. Maria Clara, você já, o bolo pronto aqui pra gente se alimentar. Ah, eu vi que você colocou também uma canelinha aqui em cima pra dar aquela decorada também. Pode colocar uma canelinha, pode colocar coco, coco ralado em cima também pra decorar. Ó, tá soltinho o bolo, hein? Tá soltinho. Agora eu sou honesta, viu, Maria Clara? É? Então, bora lá. Vamos ver. Tchan, 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 tchan. Vamos lá. Hum, delícia. Gostou? Tá aprovado? Super, não tem... Você não sente aquele gosto de adoçante, era a minha preocupação. Será que não vai ficar muito forte o gosto de adoçante? Você não sente, fica bem lá vizinho, né? Fica bem o gostinho de milho, né? Hum. A aprovado. E é fácil também. Super fácil. E gostoso. Se não der nada na sua casa aí, se não tiver nenhuma mesa junina, você faz um bolinho de milho e já tá garantido. Pra você entrar no clima. Gatona, muito obrigada, viu? Obrigada a você. Obrigada. Bom demais ser você aqui. Já falei, né? A Maria Clara tá na internet dando várias dicas sobre nutrição, receitas também super legais, criativas. Vão lá acompanhá-la. Isso. Obrigada, Maria Clara. Valeu. Tchau. Muito bem, minha gente. Ó, o Bande Mulher está terminando. Muito obrigada pela sua companhia. Eu fico por aqui. Amanhã eu tô de volta. Beijo, tchau. 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 Tchau.